Olá! 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 Alam! Malalaglag ako eh! Ang hirap. Lakas pa ng agas ang tubig. Alam! Malalaglag ako! Bakit ako! Vamos lá. A população do Barangay Lanipao é o mais de 3000. Todos os nossos homens aqui no Barangay é muito mais de Saca. O lugar é para o Conce Gutom, Setsio Gutom, Barangay Lanipao. Eu me ouvir com os meus filhos e meus filhos e meus filhos. Eles disseram para nós, o lugar que é chamado de Guto, há alguns lugares que estão indo para a cidade. Eles não estão chegando aqui por 12 horas. Então, eles estão chegando aqui para a Guto. A maneira que os seus filhos estão chegando aqui para a Guto. A parte da minha aula, eles estão ficando mais difícil de ir. A gente está ficando muito difícil para ir para a Guto. A gente está ficando muito difícil de ir para a Guto. Quando eu morrer, eu morreria antes, porque eu morreria antes de ser um pouco. E quando eu morreria, eu morreria antes de não morreria. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos fazer isso porque não podemos fazer isso. com a vida na namorada. Com a classmate, com os professores. Com os professores, com os professores, com os professores. Com a classmate, com os professores. Com os professores. A CIDADE NO BRASIL 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 IMPARIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CULAR A CIDADE NO BRASIL A And來 Medicine Muito bem. Então, os outros filhos são apenas umimidos, porque eles são umimidos. Os filhos filhos, quando eles estão no idade, quando eles estão umimidos, os outros filhos são umimidos. Eu gostaria de transferir para outras escolas, porque é muito difícil. Às vezes, eu falo em casa que tem um sangue, um sangue, um sangue aqui. Isso é o que eu realmente percebi. Eu realmente percebi que isso é muito difícil. As crianças, as crianças, eles também têm um problema. Então, isso é o que é difícil de levar nós, difícil de levar nós. Ainda mais. Ainda não tem uma caça, os nossos produtos vão vir para o quenal. Ainda muito. A caluna. Eu não sei se apagado. É difícil. A água é muito maior. É difícil. Se eles não se apagam, eles não sabem. Eles não vão se apagando. Nós esperamos para o governo. Nós mais esclavos. A gente vai ter um tempo. A gente vai ter um tempo. Eu não sei se, mas a dia, a dia, a gente vai ter um tempo para eles. Você vai ter um tempo para eles? Não podemos fazer. Quem faz o trabalho? Eu sempre pensei sobre o que eu posso ajudar na minha estudante. Nós vimos que o cabelo está no UBOS. Nós nos disseramos que o que implementou o hangembreed no UBOS. Nós nos deram o cabelo. Então, eles nos entregam. Nós nos ajudamos com os meus filhos, meus filhos, meus estudantes do Puroco 11. Então, nós nos ajudamos com o botão. Então, no, não botaram o temporário. O que nós fizemos na fundação, é o Cauê, e o Cauê. O que nós fizemos dois dias, o temporário de Hanging Brades. Porque nós ajudamos com os meus companheiros lá em Puroc. O que nós fizemos dois dias, o que nós fizemos o temporário. O que nós fizemos? O que nós fizemos para eles, o que nós fizemos o próximo dia. Eu gostaria de fazer o curso. Mesmo que meus pais pais, eu não gostaria de ser mais difícil de viver aqui no mundo. O que você deseja? Eu gostaria de ser criminoso. Eu gostaria de ser um sacrifício, mesmo que eu gostaria. Até quando vai ser sacrifício? Até o final. Até o final. Até o final. O meu desejo é ativar as nossas pessoas. Apo, apo. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? R$600,00. Se você não conseguiu, R$200,00. Se você é um parmer, você não conseguiu um dia. Por que se não tem R$200,00 ou R$100,00, por que você não conseguiu? Não conseguiu, porque não conseguiu. Não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Olá, como você se sentiu? Você me visitou aqui porque eu não conseguiu. Eu não consegui ver o que você conhece. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Não conseguiu. Você não conseguiu. Você nunca conseguiu. Você não conseguiu. Você gostou do quê? Você não conseguiu. Eu gostei. Você é um peça. Isso é um peça de Deus para ollec. Ele é um peça. Ele é um peça. Mas eu sou a peça de ninguém para a saúde. é só que eu vou ser mortos. Isso é o importante, que eu vou ser mortos. Nós somos mortos, mas nós somos mortos para o motor. Se eu não tiver, não vai ser mortos. Vamos lá. 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 Vamos lá.